Fala aí pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu quero falar sobre a forma que eu entrego as minhas fotos e que eu utilizo para os meus clientes escolherem as fotos que vão ser impressas por algo, né? Eu utilizo uma plataforma muito bacana chamada Pixie Set para fazer a escolha dessas fotos e também para entregar as galerias de uma forma muito bonita também para os meus clientes, né? Eles podem ter uma experiência bacana tanto no celular quanto no computador ao ver as fotos e isso é muito importante, né? Que a gente entregue o trabalho da gente da melhor forma possível, né? Alguns anos atrás a gente utilizava CD, né? Para entregar as fotos para os clientes e isso hoje em dia, na verdade, as pessoas não têm mais nem leitor de CD, né? Se você estiver entregando as suas fotos ainda para o seu cliente com um DVD, por exemplo você pode risco de passar vergonha, na verdade Seu cliente vai chegar para você e falar Meu amigo, onde é que eu vou colocar isso aqui? Como é que eu vou ver essas fotos, né? Então a gente tem que procurar se modernizar, né? Então passamos depois para o pendrive, né? Que também é uma ferramenta utilizada ainda mas que está começando a perder espaço, né? Principalmente com novas tecnologias aí, né? Você vê que a Apple hoje em dia os notebooks dela já não vem mais com a entrada USB já estão trabalhando apenas com USB-C Então a gente tem que se adaptar E acontece que hoje em dia eu entrego as minhas fotos no pendrive ainda mas eu já dou a opção mais moderna que é a entrega através de uma galeria online onde o cliente pode baixar as fotos em alta resolução pode compartilhar, pode escolher para o álbum, no caso, né? Eu utilizo e tudo com muita facilidade e numa galeria muito atrativa e muito bonita, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui no computador como é que eu utilizo essa galeria e também falar sobre as vantagens de você utilizar esse serviço, né? Mas antes de começar eu quero logo falar que eu não estou sendo pago pela empresa pela Pixel 7 para fazer isso Na verdade a empresa, eu pago eles para utilizar o serviço deles mas o serviço é muito bom e eu quis trazer aqui para vocês aqui para agregar valor também ao trabalho de vocês já que o meu canal aqui o objetivo é trazer conteúdo de qualidade e ajudar vocês também a ter sucesso na carreira de vocês, né? O sucesso de vocês, na verdade, é o meu sucesso e principalmente pelo fato que vocês estão sempre me retribuindo com os comentários bacanas seguindo o canal, acompanhando, dando joinha compartilhando com os amigos de vocês e eu sou muito grato a isso, né? Então vamos lá pessoal do computador agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse tal Pixel 7 Então pessoal, já estamos aqui no site do Pixel 7 onde eu quero apresentar a priori aqui a homepage para vocês mostrar um pouquinho do que esse sistema é capaz O Pixel 7 nada mais é do que um sistema de galerias para você entregar fotos para o seu cliente onde ele pode compartilhar essas fotos onde ele pode baixar elas para impressão em alta resolução de uma forma muito bonita também e o mais legal é que ele é muito responsivo então você tem uma experiência incrível tanto no computador quanto no celular que as pessoas estão utilizando muito, né? E além disso você tem a possibilidade de deixar o seu cliente compartilhar essas fotos o que é legal para a sua marca estar disponível aí no caso para mais pessoas você pode inclusive deixar uma marca d'água nessas fotos se você quiser proteger seu direito autoral enfim tem também a possibilidade de criar um aplicativo móvel aqui tem aqui logo aqui embaixo, olha só um aplicativo móvel onde você pode compartilhar com o seu cliente e ele pode salvar isso no celular dele e ter uma experiência bem bacana ao ver as fotos e também compartilhar obviamente com as pessoas, com os amigos deles e então pessoal, eu vou abrir aqui o meu dashboard aqui na verdade para me mostrar para vocês aqui na prática como é que eu utilizo isso então uma vez que eu editei o ensaio, o casamento eu faço o upload dessas fotos aqui para o Pixel 7 e eu vou abrir aqui por exemplo essa galeria aqui da Ana e do Francesco que tem todas as fotos que eu entreguei para o meu cliente são aqui uma média de 200 fotos mais ou menos que eu entreguei nesse ensaio e aqui o que é legal é só o site apesar de ser todo o inglês eu tenho a possibilidade de vir aqui nas configurações e alterar o idioma desse site para português então o meu cliente na verdade vai vir aqui na língua nativa dele se eu pegar um cliente de fora ou de outro país eu tenho a possibilidade de utilizar aqui o chinês, o holandês, o inglês, o francês, o alemão, o português, o espanhol e o sueco acho que isso aqui deve ser sueco, suíris além disso eu tenho a possibilidade de colocar aqui uma data de expiração que inclusive eu sugiro que vocês utilizem isso porque ele tem um espaço limitado de quantidade de fotos que você pode colocar de quantidade na verdade de megabytes então você coloca aqui um prazo máximo para o cliente e eu coloco esse prazo de 6 meses que é o prazo que o meu cliente tem para escolher as fotos do álbum e depois 14 dias antes ele vai receber o e-mail avisando da expiração dessa galeria onde ele tem a possibilidade de assinar pagando 15 reais por mês para que a galeria continue disponível ou então eu aviso, baixe as suas fotos coloque no Dropbox, no seu Dropbox ou no seu Google Drive e que essa galeria vai expirar e você não vai ter mais acesso então aí eu faço a limpeza no caso para ir livrando espaço para os trabalhos novos de 6 em 6 meses, a cada 6 meses na verdade essa galeria vai sendo limpa, vai apagando e o cliente se ele quiser mais ele vai ter que pagar então eu posso colocar também uma senha obviamente de acesso para a galeria e também uma senha para download limitar esse download no caso a quantidade de fotos ao tamanho também se você quiser colocar que o cliente só tem direito a baixar as fotos em baixa resolução se você vender as fotos separadamente em alta e colocar marca d'água também no caso da foto que seja em alta que o cliente só possa baixar sem marca d'água se ele pagar enfim, tem várias ferramentas legais aqui são vários designs também que você tem aqui para o seu álbum olha só, eu posso ir trocando aqui o design de acordo com o que eu acho mais interessante o que dá uma experiência bem bacana também é bonito o site na verdade olha só, aqui tem vários designs que vocês podem ver no caso de vocês contratarem o serviço que inclusive tem a versão de teste que vocês podem você cara achar através do link que eu coloquei na descrição e tanto eu quanto você vai ganhar 300 megabytes de brinde para você cara achar através do meu link então eu vou aqui copiar o link dessa galeria eu vou abrir ela para vocês aqui para a gente ver como é que isso funciona então uma vez eu estando aqui na galeria eu teria que colocar o meu e-mail e senha ele já não vai colocar aqui pedir porque eu estou feito o login na minha conta mas aqui olha só ao abrir aqui você tem como ver as fotos que estão favoritadas aqui no caso aqui aparece com um coraçãozinho olha só, são as fotos que eu já favoritei e também posso favoritar novas fotos e qual a parte mais interessante dessas fotos favoritadas que o seu cliente pode favoritar é que você pode depois ver essa lista e utilizar ela, abrir ela no live eu vou falar sobre isso daqui a pouco vou falar aqui e mostrar mais um pouquinho para vocês olha só a experiência que o cliente tem é muito bonito aqui ele pode ver as fotos aqui de uma por uma e favoritando ele pode baixar essa foto aqui que eu tocando nesse botão pode começar uma apresentação de slides se ele quiser ver em uma experiência mais lenta aqui né mas o fato é que é bem legal muito bonito a apresentação do trabalho disso aqui no celular também a experiência é bacana como eu já disse e vamos aqui agora voltar aqui para o meu dashboard vamos fazer de conta aqui que eu fosse o meu cliente você tem acesso a isso aqui que é muito bacana olha só você vem aqui tem aqui a atividade de favoritas e você tem acesso aqui a lista de favoritas no caso eu fiz uma lista aqui com oito fotos e você clicando aqui nesse botãozinho você pode copiar essa lista aqui abrindo isso aqui com esse nome dos arquivos aqui você seleciona eles vai lá no seu Lightroom e você aperta comand F ou ctrl F se eu tiver no Windows para iniciar uma pesquisa no Lightroom você cola esse nome de arquivos aqui e o Lightroom vai selecionar todas as fotos que tem esses arquivos o pulo do gato é você tem que renomear suas fotos antes de fazer o upload dela para o Pixel 7 com 4 dígitos então a foto número 1 vai começar com 0001 porque aí ele vai reconhecer facilmente se você renomear com 3 dígitos a foto por exemplo 1101 vai ser reconhecida como se fosse a foto 101 por exemplo vai ser reconhecida na mesma então você tem que usar 4 dígitos esse é o pulo do gato para não ter problema na hora de utilizar esse recurso aqui e qual a grande vantagem disso? que você pode reeditar suas fotos que vão para o álbum e entregar uma foto mais bem cuidada para o seu cliente na hora da impressão do álbum você também pode baixar todas essas fotos caso você tenha feito o upload em alta resolução e fazer o álbum através dela também não precisa sincronizar com o Lightroom e também pode criar um aplicativo móvel que é muito bonito, olha só eu vou criar esse aqui agora eu vou mostrar para vocês aqui a experiência móvel na tela que tem como fazer aqui uma pequena pré-visualização então eu vou entrar aqui no modo de teste e você vai poder ver aqui como é que funciona essa galeria aqui no caso do aplicativo móvel então essa aqui seria a experiência que o meu cliente teria no iPhone ou no Android eu clico aqui em ver fotos e aparece as fotos aqui bem bonitinhas onde ele pode ir passando aqui arrastando o dedo para o lado, no celular dele né que é bem legal ele pode favoritar também essas fotos aqui no bonequinho ele tem acesso a todos os meus contatos aqui minhas redes sociais, tudo bonitinho né existe a possibilidade obviamente dele compartilhar nas redes sociais dele e de favoritar fotos também né isso é muito legal então funciona tanto no tablet quanto no celular a única desvantagem é que ele não fica offline ele precisa estar logado na conta dele para que ele tenha acesso a essas fotos né então pessoal essa é a ferramenta que eu utilizo, o Pixel 7 eu recomendo demais mesmo a experiência que eu tenho, que eu dou para o meu cliente é fantástica essa facilidade dele para escolher as fotos e me devolver esses arquivos escolhidos de uma forma muito bacana e que eu posso jogar no live não facilmente para reeditar isso é uma vantagem muito grande para mim e o que é mais bacana também é essa questão de eu colocar um prazo de 6 meses tanto no meu contrato obviamente quanto na galeria e automaticamente esse e-mail ser enviado para o meu cliente para avisar ele do fim do prazo que ele tem que escolher as fotos dele né mas geralmente eu não tenho problema com isso a maioria, 90% dos clientes, 95% escolhe dentro do prazo porque a galeria facilita a escolha né você imagina você mandando as fotos para o cliente através de um pendrive ou enfim num CD ele ter que anotar todos os números das fotos e mandar um e-mail com a numeração por exemplo tem gente que trabalha dessa forma eu não sei como é que eles conseguem mais trabalho você vai ter que perder muito tempo e esse tempo na verdade é muito valioso a gente tem que gastar esse tempo na verdade com a nossa família produzindo outras coisas mais importantes e não gastando procurando numeração de fotos no Lightroom para editar um álbum né para quem tem cliente fora por exemplo aqui a gente mora em Fortaleza por exemplo a gente recebe muitos turistas aqui que querem fazer um ensaio aqui em Fortaleza né então a entrega fica muito fácil muito legal também você pode utilizar obviamente o Google Drive o Dropbox para isso mas não tem a mesma experiência para o seu cliente né em questão de beleza da galeria né vocês puderam ver que a galeria fica bonita fica interessante o aplicativo móvel também que já está incluso no preço é muito bacana né você pode começar com um plano básico no caso plano grátis que tem 3 GB e mais os 300 MB se você se cadastrar pelo meu link publica essas fotos lá na verdade com a resolução um pouco menor né vai testando veja como é que é a adaptação você e a plataforma se gostar e sim você passa para algum dos planos pagos e vai fazendo o upgrade dos planos na verdade de acordo com a sua necessidade e quantidade de fotos não esquecendo de colocar esse prazo máximo para a galeria expirar né para que você não tenha que ficar sempre fazendo o upgrade do plano né então basicamente era isso que eu queria falar muita gente teve dúvida sobre como eu entrego as fotos e eu utilizo exatamente essa ferramenta chamada Pixar 7 que eu espero que seja útil para vocês também né se gostaram pessoal deixa um joinha no vídeo assine o canal e a gente se vê no próximo vídeo um abraço tchau